Estamos de volta com o Bande Cidade, o Aliental Baté, a Associação Comercial e Industrial, se mobiliza para arrecadar produtos de higiene e de limpeza. Vamos com informações, quem está lá ao vivo é a nossa repórter Sandra Riva. Oi Sandra, boa tarde, conta os detalhes pra gente. Boa tarde pra você também, Nicolini, pra todo mundo que acompanha o Bande Cidade, primeira edição, pois é, uma iniciativa que começou ontem e já começaram a chegar aqui as doações, mas o Jefferson Henrique mostra pra gente, então, olha só, tem produtos de limpeza, kit de higiene, tem álcool gel, tem luva e tem também os produtos de limpeza, que é muito importante nesse momento, né Nicolini, pra fazer a higienização, né, isso é uma medida muito importante pra realmente combater aí a proliferação do coronavírus na nossa região. Agora a gente vai conversar aqui com o presidente da ACIT, né, que é a Associação Comercial e Industrial de Taubatel, José Saldi. Saldi, boa tarde pra você, conta pra gente primeiro sobre essa ação que começou ontem, né, as doações começam a chegar, explica pra gente o porquê, né, esses kits de higiene, limpeza, explica pra gente, por favor. A gente tá fazendo várias ações com relação ao coronavírus e uma delas é essa, a arrecadação. Não é só a gente, a cidade inteira tá se movimentando, tem muita gente já trabalhando com relação a isso, aliás, a região inteira tá trabalhando com isso, associações comerciais, todas estão. E isso é importante, principalmente pra esse, essa pessoa que tá na rua, né, nesse sistema de vulnerabilidade total e a gente precisa dar um foque bem austero com relação a ele. Entendi, porque as doações elas vão ser encaminhadas pra essa instituição, a Casa Madre Tereza de Calcutá, aqui em Taubaté, que atende as pessoas em situação de rua. E é muito importante, né, Saúde, porque essas pessoas que vivem na rua agora, elas têm realmente que ficar, serem acolhidas o quanto antes, porque é preciso que elas também entram em todas aquelas medidas de higiene, né, pra evitar a contaminação. E essas entidades também precisam desses produtos pra manter essa higienização, inclusive das pessoas atendidas, né. É aí que entra a associação comercial, né, uma entidade de mais de 100 anos, ela sempre se preocupou com essa parte social. E é a nossa hora, é a hora do empresário tá revendo todos os seus valores, entendendo que a gente tem que dividir mesmo, que a gente tem que buscar o outro e ajudar naquilo que pode. Tá bom, Saúde, muito obrigada pelas suas informações. Então, olha, é só entrar no site da CIT, também nas redes sociais, aí, pra conferir os pontos de entrega dessas doações. E aqui na CIT é um deles, viu, pode fazer a entrega das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, viu, Nicolini? Fica no centro de Taubaté, obrigado, Sandra, boa tarde. Em Caçapava, a criminalidade tem agido mesmo durante a quarentena. A gente recebeu imagens pelo aplicativo Você na Band Vale, dá só uma olhada, um assalto a dois estabelecimentos comerciais, veja. As imagens mostram o momento em que a dupla não identificada por causa do capacete rende o funcionário da padaria e fica no local por quase 40 segundos fazendo a limpa no caixa. Na outra ação, os suspeitos chegam em uma motocicleta. Um deles está armado e aborda os frentistas. Uma das vítimas tira uma nota do bolso. Os dois são revistados pelo criminoso. O roubo à padaria ocorreu na quinta-feira da semana passada e ao posto de combustível foi no sábado. Em nota, a PM informou que a Polícia Civil segue com as investigações sobre os criminosos. A PM diz também que mantém as rondas de prevenção na região. Caçapava registrou queda de 28% nos roubos durante a quarentena, segundo a PM, em comparação com o mesmo período do ano passado. Além de acionar a PM e fazer o boletim de ocorrência, atenção, as vítimas também podem recorrer ao Conselho Comunitário de Segurança. Consegue! Em Caçapava, responde pelo telefone 3953 2720. E o mercado PET tem procurado alternativas durante a pandemia de coronavírus para atender a demanda dos tutores. Os serviços e atendimentos em domicílio aumentaram bastante, como os banhos terapêuticos e a entrega dos produtos. Há cinco anos, o Leandro abandonou o diploma de engenharia para abrir o próprio negócio. Hoje, ele se dedica ao serviço de banho e tosa de cães feito em domicílio. Mal sabia ele que durante a pandemia do coronavírus, o serviço se tornaria tão requisitado. Logo no começo, eu optei por parar também a minha empresa. Então, a gente fechou as portas, as portas entre aspas, as portas da van por uns sete dias. Mas daí, eu comecei a ter uma demanda muito grande, o pessoal me pedindo, porque tem alguns cachorrinhos também, que o banho não é uma questão simplesmente de luxo, de estética. É uma questão de saúde, que tem problema de pele, precisa de um champuzinho terapêutico. Então, os meus clientes começaram a pedir para a gente voltar. Então, está sendo uma correria mesmo, uma procura muito grande. O serviço varia de R$ 60 a R$ 180, dependendo do porte do animal. O bus recebe a visita do pet shop móvel uma vez a cada 15 dias. Para que ele continue com o banho, continue com a higienização correta, a gente prefere trazer o atendimento em casa. E nós já estamos acostumados com esse atendimento, não quis tirar essa rotina do cachorro. Nós temos que cuidar dos pets nesse momento. A demanda do serviço de entrega para produtos pet também refletiu completamente no trabalho do André. Ele é motoboy e presta serviço para uma rede de lojas em São José dos Campos. E precisou trocar a moto por um veículo maior para dar conta das entregas. Esses dias, pela pandemia, tem aumentado muito o número de idosos que a gente tem atendido. O número de pessoas com alguma dificuldade de sair de casa tem aumentado. Tomando certo cuidado, porque queira ou não, a gente não está na classe de risco, mas trabalhamos com a classe de risco. Então, a gente tem que se precaver e até mesmo pela saúde deles. Desde que o atendimento físico ficou restrito, respeitando as regras de isolamento social, o estabelecimento que comercializa produtos pet vem adotando outras maneiras para contornar a queda nas vendas. O serviço de delivery, por exemplo, já triplicou desde o início da pandemia. Saltou de 20 para 60 entregas por dia. Pode estar ligando, mandando mensagem no WhatsApp, passa o seu pedido e a entrega é feita no mesmo dia ou quando a demanda é muito grande e acaba ficando para o dia seguinte também. A gente tem a opção também de entregar no carro, quando o cliente não quer descer até a loja ou então, se ele preferir, ele passa o pedido por telefone e recolhe no caixa. E nesse período de quarentena, muitas famílias têm passado praticamente o dia todo dentro de casa. E essa mudança na rotina pode sim interferir no comportamento do seu pet. Uma dica é investir nesses brinquedinhos aqui, como a gente está vendo, que podem ajudar a minimizar o grau de estresse do animal. Existem vários brinquedos interativos que a pessoa pode estar adquirindo também, né? Para diminuir o estresse do cãozinho aí durante essa quarentena. Não necessitando sair propriamente dito com o cãozinho, né? Mas pode estar, claro, levando para fazer as necessidades, né? Mas não passeando nesse momento tão difícil que a gente está enfrentando aí. Para falar mais a respeito disso, eu estou ao vivo com o veterinário Marcos Massal, que nos atende pela internet. Mais uma vez, prazer falar com o senhor, doutor Marcos. A gente tem falado muito aqui nos nossos noticiários que as pessoas aí nesse período de quarentena ficam estressadas. Tem taquicardia, tem suador, tem arrepio. Os bichinhos também ficam estressados de ter mudado a rotina? Como é que é isso, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Nicolino. Com certeza, né? Mudando a rotina, os cachorros também podem sofrer por estresse, né? Se ele está acostumado a passear na praça e esse passeio é tirado dele, ele tem essa mudança de rotina que acaba mudando até o comportamento deles. Então, as pessoas têm mesmo que evitar passear muito, andar em áreas que têm um trânsito muito grande de animais e de pessoas também, para evitar a contaminação. Então, a gente tem que fazer essas ações mesmo, né? Dar brinquedos a mais, aumentar o espaço dentro de casa para ele ter um espaço para se movimentar, né? Tudo para evitar que ele fique com essa mudança muito grande de rotina e entre em estado de estresse também, né? E como é que os proprietários podem identificar que o bichinho de estimação entra em estado de estresse? Às vezes, você fala assim, não, mas ele continua ali, ele está quietinho, não está pulando, não está nada. Esse pode ser um sinal? Pode sim. Ficar muito triste ou acabar destruindo materiais em casa, né? Começar a roer as coisas, fazendo xixi fora de lugar, cocô fora de lugar, mudança de comportamento e até problemas de pele, né? Também podem ser reflexo de mudança, assim, comportamental, sinal de estresse, né? Agora, é importante fazer, de repente, o bichinho correr um pouco mais? Se ele ficar numa parte do quintal, liberar a casa uma meia horinha, depois passa um pano, tira os pelos, dá um jeito, enfim. Para ele ter mais espaço para correr ou coisa assim, isso já pode ser importante, doutor? Com certeza, né? Aumentar, tirar móveis do lugar, aumentar o espaço que ele possa se movimentar, né? Para ter um espaço maior para ele ter esse período de exercício, né? Depois a gente ajeita, né? Quando voltar a rotina, volta ao normal, a casa também, né? Agora, tem muita gente que acaba descontando na comida, doutor. Aumentar a quantidade de comida do bichinho, dar um monte de biscoitinho, ossinho, não sei o que. Porque, principalmente, para cachorro, pode deixar o bicho obeso, pode fazer mais mal do que bem? Com certeza, é uma coisa bem importante isso daí, né? A gente, como a gente diminui a atividade física do animal e ele fica mais tempo em casa, ele automaticamente vai comer mais, né? E vai gastar menos energia, porque não vai ter o passeio dele. Então, obesidade, com certeza, vai ser uma consequência, assim, que a gente vai ter que corrigir depois, né? Quando voltar à rotina normal. Então, tem que a pessoa, na medida do possível, já diminuir a quantidade de comida, tentar manter um nível de atividade física para manter esse equilíbrio, né? Coisa que a gente tem que fazer também, né? E manter, né? A questão da ração se dava uma vez por dia, continua naquele mesmo horário, a mesma quantidade? Esse é o melhor caminho, não é, doutor Marcos? É, o que a gente tem que fazer? Tentar diminuir a quantidade do dia inteiro, né? E a gente fraciona, e mais vezes, dessa forma, o cachorro, ele tem aquela sensação de que está comendo, né? O dia inteiro, e tem aquele sentido, assim, de satisfação durante o dia inteiro. Então, ele acaba não comendo uma quantidade maior e acaba até, assim, a gente conseguir não reduzir a quantidade diária de ração. Doutor Marcos Massal, veterinário, gentilmente nos atendeu mais uma vez, muito obrigado, uma ótima tarde, até uma próxima. Até a próxima, obrigado. Seguimos, porque, olha, olha que história bacana, o médico de Caraguatatuba recebeu alta nesta terça-feira, depois de três dias internado na UTI da Santa Casa de Saúde Estela Mares. Olha só que imagem bacana. Como já virou tradição nessa pandemia, os profissionais de saúde do hospital se despediram com um corredor de aplausos. O pediatra tem 47 anos, ele dava plantão na UPA do centro antes de contrair o coronavírus. Ele é o primeiro profissional da saúde de Caraguatatuba totalmente curado da doença. Sinta-se também aplaudido por todos nós. Vamos ver o tempo em São José dos Campos com imagens ao vivo. Agora, nesta tarde, está encoberto, hein? Mas vai fazer calor. 28 graus. Muitas nuvens durante a tarde em São José dos Campos, mas não deve chover, não. Não tem previsão. 1h08, mais um rápido intervalo, eu volto já com mais detalhes. Não sai daí.